Saudações pessoal sejam bem-vindos eu sou Lucas Gaúcho e hoje trago para vocês mais um vídeo da série de lugares abandonados e a casa abandonada de hoje que eu vou mostrar para vocês logo a seguir é uma casa impressionante pessoal tanto por ser uma casa muito antiga e também pelas coisas que eu encontrei lá dentro dela inclusive até uma foto dos antigos donos eu vou mostrar para vocês logo mais mas antes gente eu quero dar alguns recados para vocês quero recomendar o canal do Gaudério Patrulhense gente gosto muito dos vídeos dele um salve aí Gaudério Patrulhense já acompanho ele nas redes sociais lá no Instagram aqui no YouTube ele também está postando vídeo tem o canal eu vou deixar o link do canal dele aqui ó no card no comentário fixado e na descrição do vídeo então entrem lá com certeza vocês vão gostar pessoal mais uma vez eu quero agradecer a Reuit Professionnel primeiro por estar me apoiando e também quero agradecer a cada um de vocês que adquiriu os produtos da Reuit Professionnel me mandaram print no Instagram me mandaram e-mail falando que foram bem atendidos que o produto realmente é bom tamo junto vai ficar o link do WhatsApp no comentário fixado né card aqui também na descrição do vídeo gente entre em contato com eles que vocês vão ser muito bem atendidos e façam o teste eu não recomendo nada que não seja bom para vocês e daqui alguns dias pessoal vai ter a camiseta o moletom e as canecas do canal então tô muito contente aí tô encontrando muitos lugares abandonados quero mostrar todos para vocês fiquem ligados que vai ter vídeos diferentes aqui no canal sejam bem-vindos a mais uma aventura tamo junto e bom vídeo Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Lucas Gaúcho e aqui no canal eu mostro lugares abandonados tem esse quadro aqui no canal que eu faço há muitos anos já e hoje trouxe vocês aqui né para mostrar um casarão abandonado impressionante e muito antigo me falaram que tem até fotos aqui dentro dessa casa que vocês estão vendo atrás não sei se tá mostrando direito por causa do sol aí está chegando no canal o meu foco é mostrar esses lugares abandonados as antiguidades se há uma lenda no local que as pessoas comentam eu falo também porque é coisas que as pessoas comentam mas o meu foco principal é explorar o lugar abandonado tentar resgatar a história e é isso pessoal muito obrigado a quem me segue tamo junto vou pegar aqui a minha lanterna e vou virar a câmera aqui vamos lá mostrar esse lugar abandonado para vocês olha só pessoal em volta aqui tem plantações aqui tá casa vou mostrar de outro ângulo porque eu acho que o sol o sol tá batendo e talvez não não dê para para ver direito olha só a casa de frente aqui é uma casa muito antiga e deve ter aí os seus mais de 100 anos ou próximo a isso né e olha só e essa casa abandonada aí pessoal casa muito antiga bom vamos lá então ver o que a gente encontra se a gente descobre alguma coisa mais um lugar abandonado para vocês para quem está chegando no canal eu sempre faço uma playlist de todas as casas abandonadas aí que eu encontro às vezes eu gravo à noite às vezes eu gravo de dia né tô sozinho aí mais uma vez mas a gente sempre tomando cuidado né e olha só pessoal acho muito interessante aqui ó e mostrar para vocês e olha só o objeto aí e segurava as janelas né e aí ó impressionante aqui já quebrou um pouquinho da janela uma casa muito antiga também né e aqui ela sacada olha só os objetos aqui ó E aí e entreverado nos fios né não vou conseguir tirar o chão aqui da casa então essa era a porta de entrada a varanda da casa fazer a volta aqui então mais uma vez pessoal eu peço deixa o like aí sempre que puder eu sei que as vezes a gente se esquece mas é é o like que ajuda o youtube a divulgar apoia muito o canal dá bastante trabalho de fazer esses vídeos e eu gosto muito tinha um porão muito baixinho então não vou entrar só dar uma espiada lá ó tem bastante coisa lá lá embaixo ó pessoal tem a parte de uma cama mas é muito baixo eu não vou me arriscar né olha só a paisagem aqui pessoal essa casa é O que é isso? Olha só isso aqui pessoal A pele de algum animal Mas não sei o que é a pele de algum bicho Vou fazer a volta para vocês Eu gosto sempre de mostrar Bem por fora Casa impressionante pessoal Completamente abandonado aqui Interior do Rio Grande do Sul Olha só esse tanque aqui Eles usavam né Olha vou dizer para vocês pessoal A maioria das pessoas vão acompanhada Esses lugares Eu agradeço cada um que se preocupa Mas quando tu vai sozinho Tem um ponto bom E vários pontos né Meio complicados que É questão do risco de tu estar sozinho né Então Só que quando tu tá sozinho Na tua cabeça te passa muita coisa Quem morou aqui O que aconteceu aqui nessa casa Por que abandonaram né As perguntas que vocês fazem As perguntas que vocês fazem Eu faço Também E vocês podem cuidar ó Que essas flores aí Elas não nasceram do nada Então aqui viviam pessoas né E eu tenho sempre um respeito Por esses lugares aí Porque Aqui já foi Um lugar onde viveram né Onde viveu uma família Então vamos entrando aqui Olha só Olha só esse quadrinho Olha aqui ó Tem até umas Ferragens aqui ó Os objetos Placa Deutônio Bom vamos ver O que a gente encontra mais Aqui na casa Isso aqui ó É outro objeto Antigo Antigo As bicicletas Olha aqui ó Tem a cortina ainda ó Pessoal que morava aqui Olha só como Eles pintavam com uma cor Bem colorida né As janelas ó Aqui tem outro quadrinho Tá bom ó o pessoal pendurava roupas aqui tem mais um quarto o que mais me interessa nessas casas é descobrir a história de quem morou eu vou tentar descobrir aqui dessa como em todas as outras nem sempre a gente consegue mas eu tento ainda tem a lâmpada vamos ver o que mais tem alguns quadros aqui tem mais um quadrinho o que eu acho mais impressionante pessoal que nessas casas abandonadas a gente encontra ainda alguns alguns detalhes de como que era a casa quando morava essa cortina está indo aqui 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 ó mais uma janela e aí Aqui tem um quarto Podem cuidar que todos os quartos Tem esse objeto aqui Eles usavam para pendurar as roupas Bom Então é isso pessoal Quis mostrar aqui para vocês mais essa Casa abandonada muito antiga E dizer para vocês Que toda vez é uma É uma honra Encontrar um lugar tão antigo Claro que eu não fico Feliz pelo abandono Claro, mas Entendo que às vezes nem sempre Tem como manter Um lugar desse Vocês podem ver que é bem grande E fazer aí O reparo desses lugares Digo a família Enfim Tem muito Tem muita coisa que pode ter acontecido Em cada lugar abandonado Desses que eu filmo para vocês Mas geralmente é É a situação onde Fica difícil às vezes Manter o lugar que Não é tão fácil assim Cuidar Mas pode acontecer Pode ser Muitas outras Outras situações As paredes São bem grossas Dá um Um palmo Um palmo de mão Cada parede Aquilo lá no canto Uma laje Bom Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Tem uma foto Olha pessoal Quadrinho Um retrato Quem morou aí Na casa Se eu Descobri Alguma coisa Sobre esse lugar Eu vou colocar no vídeo Se eu não descobri Eu não vou colocar É assim E Mais uma vez Quero agradecer A todos Que acompanham O canal Muito obrigado Mais um lugar Abandonado Para vocês Então vamos lá pessoal Deixar aqui a porta Tirar algumas fotos Aqui né Isso aqui pessoal É um privilégio Olha só Que paisagem bonita Até tinha uns urubus Em cima da casa Quando eu cheguei Não sei se estão ainda Aqui tem um forno Quantos pãozinhos Já não fizeram Aí dentro Olha lá Isso é É demais pessoal Impressionante Olha só Tchau, tchau. Mais um lugar abandonado, antigo, que eu trago aqui para vocês, que gostam desses vídeos, olha lá, lá está os urubus que estavam antes em cima da casa. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.